1194, 1194, 1194 1194 foi o número chamado Nada? Não, não, esse é 1134 É 1194 Nada? 760, 760 Olha aqui, bem pertinho, né, aqui, 760 Ô pessoal, chamou 808, 808 Próximo número, 132 1, 3, 2, 132 O número vai ser chamado 1497 1497 Próximo número vai ser chamado 1497 132 O próximo número vai ser chamado 1235 1235 Pessoal, eu tô chamando rápido, tem muita cesta básica Que tem ali 2 mil reais pra soltear Valeu Próximo número Próximo número vai ser chamado 441 441 441 441 Tá vindo ali, é Léo, Léo, Léo Léo E o outro número foi agora 292 2, 2, 9, 2 292 Foi o número a ser chamado 292 Nada? Tá vindo ali? Tá vindo ali? 23 Ó, vai deixar o número aqui Porque quem chegar Aí a gente confere aqui É melhor 1223 Próximo número 1327 1327 Ó, vai deixar aqui Porque quem chegar a gente confere aqui 751 751 751 É, 7751 Tá aqui, ó Ó, pessoal É o seguinte A gente entregou uma ficha em cada pessoa Mas tem pessoas que não vêm Entrega pra outras O que fala Tá o número aqui E ser sorteado E levar Muito bem 852 Foi o número chamado 852 852 Tá aí? Tá vindo ali? Consegue conferir 852 Aqui, ó 852 662 Tá lá em cima 662 Segura aí Chega o qual Confere Pega o todo 507 507 Não, mas eu acho que foi esse outro número aí Que tá vindo 662 E aí, Juninho Pronto E o outro número foi 507 507 507 Tá vindo? Não Próximo número 832 832 832 832 832 832 Tá vindo aí? Tá vindo aí? Levanta a mão Se tá vindo aí, por favor Tá? Tá vindo ali? Tá vindo 662 Olha 832 682 682 682 Chamou, não foi? 668 Ah, foi lá Não foi? Ah, pronto Vamos lá para o próximo número Obrigado Obrigado, tá sim Estamos juntos Se Deus quiser Oi 94 894 Próximo número 1.464 1464 1.464 Próximo número 426 426 426 Próximo número 764 764 764 764 764 Pessoal Próximo número 1142 1142 1142 1142 1244 194 Entrega a cestinha Por 1.231 441, vai Próximo número 1.231 1.231, nada Próximo número 745 745 745 745 745 745 745 Vamos lá para o próximo, valeu Mauro, estamos juntos Próximo número 1.358 1358 1.358 Nada Próximo número 474 474 474 Está vindo aí? Olha, 474 Da rua Baio Novo Número 547 547 547 Chegou ali, ó 547 Vai para o próximo 939 939 939 939 939 939 939 Próximo número 546 Foi o número chamado 586 Próximo número 907 90571 O que foi essa aí, viu? Olha o meu brinquedo Pega aí, Tiago, por favor O próximo número 571 Foi o número chamado 571 571 Está vindo ali também, ó Vem cá, papo Por favor Próximo número Próximo número 408 408 408 Está vindo lá Rodeiro aqui 526 Foi o número chamado agora 526 526 526 Pega aí, Tiago, por favor 526 foi o número chamado 526 526 Vamos para o próximo 209 209 foi o número chamado agora